É Aveston, Rogers Park, dá pra ter uma noção de como está frio? Olha como é que está esse lago, vamos chegar mais perto? Isso descristalizou agora, na madrugada isso aí estava um plano só, liso de gelo, que não deu pra filmar, incrível hein, olha a rocha, as pedras. Está fazendo 24 Fahrenheit, temperaturas negativas, muito mais frio do que quando neva, pode ter certeza disso. Agora olha a imensidão de água que está sobre essa camada de gelo, incrível, o poder da natureza.